Olá, está começando mais um programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo, numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Você também poderá encontrar material de estudos e pesquisa no portal www.filosofiaspirita.org Para você que tem restrições de visão, as aulas de filosofia espírita estão à sua disposição, em áudio, em português, com tradução simultânea para o francês. A cada semana, um trabalho conjunto com a nossa equipe de estudiosos na França. Hoje estudaremos arte e estética, mais especificamente a literatura e a literatura espírita. A arte reproduz os conteúdos psicológicos do homem como primeira exteriorização da sua leitura do mundo, o sensível mundo platônico, bem como as intuições inatas do mundo inteligível. A professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, nos conduzirá em mais este importante estudo. A professora Sônia Teodoro da Silva A professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do Carta e Filosófico Espíritas, e Filosóficos Espíritas, A CIDADE NO BRASIL 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 Olá! Você acabou de assistir a trechos do filme de 2013, Os Miseráveis, feito a partir do best-seller de Vitor Hugo e a música-tema de grande sucesso, I Dreamed a Dream. Eu sonhei um sonho. Este é um exemplo dos inúmeros filmes feitos a partir da literatura mundial. Nem sempre os roteiros trazem os livros na íntegra, porém, em alguns casos, as sínteses são muito boas. Vejamos o que Léon Denis tem a dizer sobre a literatura. A revelação espírita nos proporciona inesgotáveis temas de inspiração e de sensação. Ela nos inicia nas condições de uma vida mais sutil, vida que é a finalidade essencial de toda ascensão espiritual e da qual os detalhes introduzem nos programas de estudos e pesquisas uma variedade de elementos que estendem ao infinito os limites das nossas concepções, dos nossos conhecimentos em geral. Assim, o Espiritismo dá ao pensamento um novo e vigoroso impulso. Ele traça na história, na história dos seres e dos mundos, um círculo imenso que permite todos os sonhos, todos os voos da imaginação. Ele abre novas saídas para tudo o que faz o poder, a grandeza, a beleza do universo. Bonito, não é mesmo? Bom, com relação a esta observação de Denis, vejamos o que Allan Kardec tem a nos dizer. No livro Abbas Próstumas, consta um capítulo escrito pelo Kardec que vamos reproduzir para você em alguns trechos. Nele, o codificador comenta sobre o quanto as ideias materialistas se interpõem às realizações do Espírito. Para o materialista, a realidade é a terra, seu corpo é tudo, pois que além dele nada mais há, visto que a sua própria mente se extingue com a desorganização da matéria, como fogo com combustível. Não pode, portanto, com a linguagem da arte, exprimir senão o que vê e sente. Ora, se ele só vê e sente a matéria tangível, unicamente isso lhe é possível exprimir. Nada pode aurir de onde apenas vê o vazio. Se se aventura por um mundo que desconhece, entra aí como cego e, malgrado os esforços que empregue para elevar-se ao diapasão do idealismo, fica no terra-terra como um pássaro sem asas. A decadência das artes neste século resultou inevitavelmente a da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais, concentração essa, que a seu turno é o resultado da ausência de toda a crença, de toda a fé na espiritualidade do ser. O século apenas colhe o que semeou. Quem semeia pedras não pode colher frutas, conclui Denis. Allan Kardec, como você pode ver, é atual, principalmente nesta frase. As artes não sairão do torpor em que jazem, se não por meio de uma reação no sentido das lutas espiritualistas. Como poderiam o pintor, o poeta, o literato, o músico ligar seus nomes a obras duráveis, quando em sua maioria eles próprios não creem no futuro de seus trabalhos? Quando não se apercebem de que a lei do progresso, força invencível que arrasta os universos pela estrada do infinito, lhes pede mais do que descoradas cópias das criações magistrais dos artistas dos tempos idos. Vamos para o pequeno intervalo depois dessas elucubrações do nosso codificador, mas nós já voltamos. Música 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 Música